O primeiro beijo de Romeu e Julieta será na antiga fonte desativada? Eu te conto o que tem de verdade e o que não tem de verdade nesse boato aí que rola aí no universo de A Infância de Romeu e Julieta mas claro que somente depois da vinheta, então não descruta daí! Olá! Eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRufe o seu canal de séries é telenovela juvenis e adolescentes e se você está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRufe já vou te pedindo para que não perca um segundo se quer já vai descendo aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de A Infância de Romeu e Julieta de forma geral Galera, seguinte, eu recebi aqui uma publicação da nossa inscrita Amare novamente abração e novamente obrigado comentando um pouco a respeito dessa questão e sem mais delongas, bora ver! A publicação pessoal é do perfil bastante famoso aí pela publicação de spoilers de A Infância de Romeu e Julieta o Romieta World, conforme vocês podem ver aí e fala o seguinte você sabia? Há alguns dias atrás, a mãe de um dos atores que interpreta um dos integrantes do Pedalzeira não fala o nome de quem é postou um story com uma foto da fonte no lugar especial de Romeu e Julieta com a legenda será que vai ser aqui o primeiro beijo de Romeu e Julieta levando os fãs à loucura e a começar a criar teorias e esse surto é galera, foi basicamente que essa mãe aqui que não foi identificada na publicação que acabou fazendo aí, de certa forma, um palpite dando uma teoria até porque o mais lógico realmente seria que fosse aqui até antes, claro, da gente saber que ia ter cenas de proximidade lá no acampamento do SEC entre ambos no meu ponto de vista tem chance de ser aqui sim na antiga fonte desativada até porque seria um local romântico como também com eles olhando a lua lá, né no acampamento do SEC, tá pessoal mas conforme vocês viram aqui não tem nada de oficial a respeito disso é somente um boato é somente um rumor e é somente aí uma especulação seguida de teoria de uma das mães dos integrantes aí do elenco do Pedalzeira conforme vocês viram aí então não tem nada de oficial ainda é somente especulação aí não tem nada confirmado e você, o que que acha dessa especulação? será ou não será na antiga fonte desativada? será no acampamento do SEC? quando eles estiverem olhando a lua? comenta aqui embaixo também toda a sua opinião a respeito aí sobre o primeiro beijo do Romieta no campo dos comentários fechou? dessa forma, sem se entender mais esse é o vídeo de hoje e se você gostou não deixe de deixar o seu like também não deixe de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos deixe a infância de Romeu e Julieta de forma geral fiquem todos com Jesus Cristo abração e até o próximo vídeo tchau tchau pessoal